Sei que agora tu me vês com outros olhos E parece que matei todos os teus sonhos E o futuro que morava em nossos planos Se perdeu nem consciência dos meus erros Mas deixa eu tentar me explicar Qualquer humano pode errar Eu sei que é difícil quando o coração Não releve e não quer perdoar Mas dá pra ver no teu olhar Que apesar de eu tanto falhar Ainda vês motivos para repensar Há mais amor para relevar Deixa que eu possa lutar por nós os dois E deixa que o mundo nem consegui hoje Aprendi a não deixar nada para depois E que é por ti Enquanto o meu coração Para vencer Tem que haver Esperança entre nós os dois Perdoar e consertar depois Se quiseres Ouço o ser A esperança que ninguém mais põe Me transformo num ser bem melhor Pode parecer um pouco tarde Para eu mudar a minha atitude Eu sei que pensas que sou um covarde Mas não há quem erre e nunca mude E deixa eu tentar te provar Que eu ainda posso mudar Tu só tens que acreditar Tu só tens que acreditar E eu mais já se me dar Deixa que eu posso lutar por nós os dois E deixa que o mundo nem consegui hoje Aprendi Aprendi A não deixar nada para depois E que é por ti Enquanto o meu coração Para vencer Tem que haver Esperança entre nós os dois Perdoar e consertar depois Se quiseres Posso ser Posso ser A esperança que ninguém mais põe Me transformo num ser bem melhor Tem que haver Se tu quiseres Se tu quiseres Viver Eu posso ser Eu vou ser Eu posso ser Viver Eu posso ser A CIDADE NO BRASIL